Senhor nosso Deus, muito obrigado, tua generosidade, tua misericórdia, teu amor por nós é indescritível, como nos sentimos amados Deus, como nos sentimos protegidos, abençoados, guardados por ti, Senhor queremos te adorar hoje nesse culto de encerramento de uma campanha de três meses, o mesmo que aconteceu na casa de Obed e Edom aconteceu aqui, fomos abençoados, Deus nesse encerramento há um ritual litúrgico, nós queimaremos os pedidos, simbolizando o incensário, o símbolo das orações subindo até a tua presença, Deus iremos te louvar, iremos trazer a tua palavra, iremos tomar a santa ceia, dá-nos algo extraordinário, fora do ordinário, algo sobrenatural, fora do natural, queremos a dimensão do céu aqui, envolva-nos agora no teu poder, em o nome de Jesus, amém. Não querem pedir para eu cantar essa aqui, é muito linda essa música, eu fiz há muitos anos atrás, tradução do amor, hoje é santa ceia, vai preparando teu coração, vai limpando, vai perdoando, Você pode cantar também, tá? Sou levita, sou cantor, contador de histórias, não histórias da minha vida, Mais histórias do meu Deus, Ele vem da eternidade, Ele é e sempre será, Ele tem todo o poder, Para matar e fazer o mundo, Meu amor, Meu amor, e dando essa coisa, E ver, Olha, Eu sei se kato, e a vida, Eu sei que é verdade Deus é bom Alguns anjos rejeitaram Os homens tentaram Com a terra e criação A ver se a razão Mas o verbo se fez caminho E entre nós a tradução do amor O amor é o próprio Deus Transformado em salvador O meu, o reventou 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 O reventou O reventou O reventou O reventou Ele venceu seu sangue de alma Salvação 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 Salvação Eu quero te adorar A existência Porque ele se bastava na eternidade Mas em determinado momento ele faz o ser humano a sua imagem Baseado em Jesus Cristo Para conversar Para fazer de você algo que ele possa viver Conviver Conviver Porque ele Ele não precisa Ele é Deus é Deus é Mas o que é isso? Que de repente Há milhares de anos Ele decide Eu vou fazer Eu vou fazer um ser Eu vou fazer um ser A minha imagem A minha semelhança Que eu possa conversar Que eu possa conversar com ele e ele comigo E aí Você se torna filho e filha de Deus Que que é isso gente? O dono do universo Que fez o universo As estrelas As galáxias Fez você e eu a imagem dele Isso não é só Há uma ruptura E ele então ao invés de destruir Porque se bastava Não eu vou prosseguir E fez um plano da redenção E que plano é ele? Não eu vou pegar o corpo que eu idealizei E vou levar para ser maldito E derramando o sangue eu resgato eles Que amor é esse? Você pode glorificar a Deus? Você não é o centro O centro é o Senhor Jesus Cristo O centro da existência Tudo veio dele Volta para ele Tudo é dele Você pode erguer as suas mãos E glorificar o Senhor Você sabe o que é adorar a Deus? Na beleza Na santidade dele Na profundidade do que é um culto Algo está acontecendo aqui Neste culto O universo Concorre Ao teu favor Se você crer Glorifica Glorifica Que hoje É noite de encerramento Hoje é noite de bênção Então deixa A tua voz Ecoar Aqui Deixa o teu som subir Deixa a sua adoração A tua força Entrega tudo para Deus Busca-me eis E me achareis Quando me buscades De todo o vosso coração Então glorifica 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 a Deus Que é digno De honra Louvor e glória Dormindo no meu leito Em sonho encantador Eu vim surgir de Jesus Eu vim surgir de Jesus Mas nós vamos errar Não acerta Não acerta Ele é bom Ele é bom Ele é bom Tá bom Então vamos mudar de tom Vamos só no mim mesmo Jerusalém que um dia viveu em esplendor Teve seus muros derrubados, mas não perdeu o seu valor Voltando do cativeiro, seu povo então chorou Vem beber-te novamente ao esperar o teu Senhor Jerusalém, Jerusalém, o meu dia vai lá Desperto e cloro em alta voz, o Messias virá chegar Jerusalém, Jerusalém, o meu dia vai lá Desperto e cloro em alta voz, o Messias virá chegar Jerusalém, abra tuas portas e deixe o rei entrar Quem é este rei da glória, é poderoso para rever Ele é forte e vencível, por ti irá alentar Jerusalém, Jerusalém, o meu dia vai lá Jerusalém, Jerusalém, o teu dia vai lá O teu dia vai lá O teu dia vai lá Desperto e cloro em alta voz, o meu dia vai lá Jerusalém, o meu dia vai lá Jerusalém, a luz é nova As portas te abrirão Recolhendo todo o amor A proclamar a lei do céu Essa luz é tão desplendecente, desmuros ou no sal Reinará justiça e paz, e para sempre a salvação Jesus amém, Jesus amém Porque eu vi a tua maior, és bem formado, é desresado O Senhor, Jesus amém, Jesus amém Porque eu vi a tua maior, és bem formado, é desresado O Senhor, Jesus amém É risco hein, eu fiz essa, nós fizemos, a pastora Rita pôs essa letra na música oficial de Jerusalém Ela traz as três Jerusalém, né Quando Davi a conquistou, antes de Jesus, a Jerusalém da época de Jesus E a nova Jerusalém que é a que eu e você iremos morar Amém Ah, glorifica o Senhor Prepare-se para um mês de agosto maravilhoso Um mês de setembro maravilhoso Um mês de outubro maravilhoso Um mês de novembro maravilhoso Um mês de dezembro Deus fará com que todas as promessas que estão colocadas Na esperança tua dentro da arca Deus fará com que você alcance a todas Eu ponho o desejo do meu coração Em o nome de Jesus, tudo que você tem buscado durante três meses Deus vai te entregar Nesses seis meses Que nos restam em 2023 Se você crê e quer Levante suas mãos e glorifique ao Senhor Que é digno de honra, louvor e glória Amém 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 Tinha de o que dizer Pois não há outro Que me conhece Com a Ti Volto os meus olhos Pra Tua presença Deixo a Tua glória Glória a Tua glória Em mim Em mim Bem melhor que a vida É o Teu amor Jesus Seja o centro É em mim E quando eu Te vejo Não há como duvidar Que és bom E quando clamamos Teu nome Que Tu és Volto os meus olhos Pra Tua presença Deixo a glória Que é a porta Deixo a glória Que é a porta Em mim Em mim Em mim Em mim Em mim Em mim A pumaça Sobe As montanhas Tremem Quando Cavalcando Ele Vem A pumaça Sobe As montanhas Tremem Quando Cavalcando Ele Vem A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando o cavalo come, Ele vem A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando o cavalo come, Ele vem A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando o cavalo come, Ele vem A fumaça sobe, as montanhas tremem Quando o cavalo come, Ele vem A fumaça sobe, as montanhas tremem A fumaça sobe, as montanhas tremem Desce a outra a fé, e desce Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A fumaça sobe, as montanhas tremem Onde Deus reina E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa E esse rei veio a mim Com os seus olhos em chamas Eu perguntei sobre os seus olhos Ele sorrindo me disse O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará Nunca apagará, não, 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 não Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido Existe um amor Mais ciumento que a morte Existe um amor Mais ciumento que a morte É a minha vida Ele governa É a minha vida Ele governa É a minha vida Ele governa Mais ciumento que a morte É a minha vida Ele governa O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará Nunca apagará, não, 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 não Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido O fogo O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará Nunca apagará, não, 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 não Deus nunca morre, Deus nunca é vencido Nunca é vencido Oh, 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 oh Alto, mais alto, alto, mais alto Levantamos o seu nome, levantamos o seu nome Alto, mais alto, alto, mais alto Levantamos o seu nome, levantamos o seu nome Alto, mais alto, alto, mais alto Levantamos o Seu nome Levantamos o Seu nome Alto, mais alto, alto, mais alto Levantamos o Santo O fogo está agora, o fogo não está agora Nunca apagará, não, 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 não Deus nunca apagará, Deus nunca é vencido Nunca é vencido o fogo O fogo nunca apagará, o fogo nunca apagará Nunca apagará, não, 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 não Deus nunca apagará, Deus nunca é vencido Nunca é vencido Alto, alto, mais alto, alto, mais alto Levantamos o Seu nome Levantamos o Seu nome Canta pra Ele, igreja Alto, mais alto, alto, mais alto Levantamos o Seu nome Alto, alto, mais alto Mais alto, mais alto Levantamos o Seu nome Alto, mais alto Mais alto, levantamos o Teu nome Levantamos o Teu nome Alto, mais alto Levantamos o Teu nome Glorifica, glorifica, aplauda, 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 glorifica Grita, grita, grita Glorifica, grita A Bíblia diz, ui, vai Deixa o som sair, deixa o som sair da tua garganta Glorifica a Deus, sejam cheios do Espírito Santo Você tem o direito, nesse momento do culto Você pode falar em línguas estranhas, você pode ter visões Esse é o momento do culto que você pode dar liberdade Quer chorar, chora, quer rir, ria Você dá a liberdade que você quiser, mas é você e Deus Não pode ficar preocupado com o vizinho da frente e trás Não, é você e Deus, levante suas mãos Glorifique, sejam cheios do Espírito Santo Você não entrou aqui pra sair da mesma forma Você entrou aqui pra sair diferente Em o nome de Jesus Cristo O maior amor do mundo Foi aquele lá na cruz Cristo deu a sua vida Para que eu pudesse ser feliz Sua morte foi minha vida Sua vida, o meu céu Meu céu É Jesus Cristo Doce voz Como de mel É muito sublime E elevado Este é o nome Do Deus amado Desceu do céu Desceu do céu E foi ferido Levou com si O meu castigo Foi desprezado Jesus O mais indigno é Jesus Entre os homens Era o pior Todo pecado Levou nas costas Vindo de dar Esta resposta Maravilhoso 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 E conselheiro O Pai eterno Nosso Deus forte O nosso príncipe A salvação A nota mais linda De uma canção De uma canção O nosso príncipe A salvação A nota mais linda De uma canção O menino O menino Nos nasceu Jesus A maior Revelação Do amor Aleluia Glorifica, glorifica Deus Não para não Seu nome Será maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Aleluia Em nome de Jesus Eu ordeno a tua bênção Recebe Aleluia Não tenha medo Nem duvide Apenas Creia Apenas Creia Por favor Creia Seja uma criança Aqui hoje Não pensa nada No sentido Filosófico De questionamentos Não Seja simples Eu estou Estendendo a minha mão Estou ordenando A tua bênção Só recebe Você hoje Sairá debaixo De promessa Você sairá guardado E guardado Você sairá com Propósitos Tua vida Tem propósitos Você não é Algo Algo que não Tenha valor Não importa Não importa A sua condição Social Não importa Se você ganha salário mínimo Ou ganha milhões Não importa Se você é doutor Ou semianalfabeto Não importa Se você é asiático Europeu Africano Africano Índio americano Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Branco Negro Alto Baixo Gordo Gordo Magro Você tem Enfrentado Várias coisas Sofrendo E Deus Está falando Sempre te amei Fui eu Quem te fiz Preste atenção Deus Podia não ter feito Você e a existência Estava aí Você não quer agradecer Pela vida Não Você gosta de viver Levante suas mãos Agradeça a Deus Porque aí Deus Me fez E agora eu tenho Direito à eternidade Em Jesus Cristo Glorifique Glorifique Deus está aqui Deus Esse ano Nos livrou Da morte Deus nos livrou De doenças Deus nos livrou Do mal Deus nos livrou De desastres Deus colocou Pão na nossa mesa Deus nos deu Respostas Deus nos deu Paz Deus nos direcionou Se é verdade Glorifique Glorifique A Ele Toda honra Toda louvor E toda glória Nós vamos mostrar Alguns depoimentos Que eu estou encerrando A campanha da Arca A campanha da Arca Encerrou Hoje A Arca vai sair Da igreja Volta só O ano que vem E nós vamos passar Alguns depoimentos E depois nós iremos Queimar os pedidos E iremos queimar Os pedidos Que ficaram aqui Por três meses Eu tenho entrado Durante os meses Dizendo Deus Estamos levando Isso como orações Perante a tua presença E você verá E viverá Grandes promessas De Deus Em nome de Jesus Pode sentar a igreja Deus te abençoe Deus te abençoe Está ligando o som Dá um Ré maior Tua vontade Tua vontade Você voar Você voar Ao encontro desse Deus E a vida deste sonho Está na fé que morre os montes Deus te abençoe Deus te abençoe E o grão de mostarda Pensamos Pensamos O diabo pode nos tirar Apenas Uma flor Mas jamais tirará A nossa Primavera Cante Deus Pode nos dar Muito Está escrito Está escrito Uma flor Recebe de Deus Deus Está nos surpreendendo Deus está nos surpreendendo Essa santa ceia De encerramento Igreja lotada Vocês saíram Da casa de vocês Com a fé Eu vou lá Eu vou buscar A minha bênção Eu vou buscar O meu milagre Eu vou buscar A minha resposta Mas primeiro Eu vou adorar A Deus Junto com o conjunto E vou adorar E aí eu cumpro A palavra que diz Buscai primeiramente O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Os serão Acrescentadas Quem quer receber de Deus Quem quer que Deus acrescente Glorifique, glorifique, glorifique Glorifique, glorifique, glorifique Glorifique, glorifique Glorifique, glorifique 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 A morte veio pra levar Ela veio pra levar, Keren Foi uma coisa assim Que foi muito rápido Esse começo de junho Eu sofri com o Lucas Ele começou a aparecer mancha roxa nele A gente desconfiou de leucemia Pelos exames, a planqueta tá muito baixa Aí eu corri pro hospital com ele O médico, passei por vários médicos Ele falava, ó, não tem o que dizer Porque tá com mancha roxa, a planqueta tá baixa E saiu lesões na boca Em partes íntimas dele também A Laura Do nada, ela teve um apagão Que não respondia Eu falava com ela Ela não me É, um apagão Ela não respondia, não andava, não falava O presbítero que ia Era pra ter caído morto Duas semanas atrás Aqui na igreja Ele teve uma isquemia Começou a dar o derrame Ele não sabia o que tava acontecendo E nós fomos descobrir Ele tem um buraco no coração E amanhã ele vai ser submetido A operação Às 14 horas Você crê no impossível? Desde o primeiro dia da campanha desse ano Deus tem suado Suor de Getsemane Pra entregar a benção O mundo no maligno O mundo num caos De ética De moral O mundo de impedimento Demônios aflorando E Deus lutando, lutando, lutando Por favor Não fale que Deus tá demorando Não que Ele não tá Ele tá lutando Ele tá lutando Ele tá gritando pra ti, viu? Aguarda aí que eu vou entregar Sabe quem é nosso general? O nosso general É o Senhor e Salvador Jesus Cristo Você tem armas Você tem armas espirituais Vocês são mais que vitoriosos Eu não vou pregar pra um povo perdedor Eu prego pra um povo mais que vencedor Levante suas mãos e glorifique a Deus Seu nome, Jesus Nome sobre cada mente e coração Sei que encontro paz em sua presença Em março eu tive uma crise alérgica muito forte Eu quase morri no hospital E Deus não deixou E no começo da campanha eu ainda tava sofrendo muito com essa crise alérgica Eu tava tendo urticárias todos os dias no corpo inteiro E a gente colocava muito na arca pra Deus inspirar os médicos Pra eles encontrarem um tratamento pra mim E eu tava tomando seis antialérgicos por dia e não melhorava nada E aí hoje eu tô com um tratamento que tá funcionando Eu consegui desmasmar os remédios Pra honra e glória do Senhor deu tudo certo e eu não tenho mais nada A doença da doença da doença da doença A doença da Karen foi a mais importante O livramento que ela teve da morte mesmo E a restauração e o medicamento que tá funcionando Então Deus foi maravilhoso Deus é maravilhoso Deus é espetacular, sublime E Ele nos surpreende cada vez mais Amém? Eu falei pra Deus Se meu filho for curado Eu subo pra dar testemunho Porque eu não gosto de falar em público E repetimos os exames A plaqueta dele já tá ok E eu estive também agora com a Laura, né? Mas eu vou dar testemunho Porque pra mim ela já foi curada Quando o pastor orou ela E a Arca, ela vai nos abençoando aí até o final do ano, né? Tudo que a gente coloca lá Mas a mudança tem sido enorme E eu fico muito impactado Porque eu vejo muitos jovens aqui em cima dando testemunho Então eles são assim, muito exemplo O presbítero Wagner saiu do hospital hoje O domingo vai estar quente e diz que vai abrir o meu dia Não, é pesado, pastor, é uma questão de honra diante de Deus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Sobre minha família, declaro santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Sobre minha família, declaro santo nome, Jesus. Então, aí de meia sai a semana que vem. Já me pediu um culto de ação de graças. Deus é bom. Deus é bom todo o tempo, todo o tempo, Deus é bom. Deus é bom todo o tempo, 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 Deus é bom todo o tempo O momento da igreja é o Getsemane Porém, não é suar gotas de sangue Que Jesus já tem suado Espiritualmente falando É, exprimir o azeite Vocês vão ser cheios Cheios do Espírito Santo Cheios, cheios, cheios Cheios E diz a palavra de Deuteronômio 28 Onde você entrar será teu Não fui eu que escrevi isso Glorifica a Deus E recebe Deuteronômio 28 Onde puser a planta no teu pé vai ser teu Onde você colocar a mão vai ser teu Você vai ter a bênção Em nome de Jesus Glorifica, glorifica, glorifica Em o teu pastor está te abençoando Eu te abençoo Eu te abençoo Em nome de Jesus Teu nome é bom Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Quebra as cadeiras E cima as brevas Vitória vai Vitória vai Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é vida Quebra as cadeiras Que se vos trevas Vitória vai Glória a Deus Fique de pé glorificando ao Senhor Vai glorificando ao Senhor Não para não A vitória é do reino do Senhor A vitória é da igreja do Senhor A vitória é tua, é da tua família Tua vida está na bênção No Senhor Deus livra da morte, Deus livra de doença Deus livra do mal Deus abençoa, Deus coloca o pão da bênção Só para quem crer Levante as mãos glorificando ao Senhor Abre o propensatório Para mim pela última vez Nesse ano Quero declarar o Seu nome Jesus Sobre cada mente e coração Sei que encontro paz em Sua presença Falo Jesus Pastor Paulo Pastor Gil Só quero declarar que o nome Jesus Todo mundo pode fazer os seus pedidos Pela última vez nesse ano Para o esperança e liberdade Falo Jesus Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é milha 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 Diz-se nas trevas, vitória lá E o nome é poder, o nome é cura E o nome é vida Diz-se nas trevas, vitória lá Sobre as montanhas, sobre a escuridão Sobre as ruas da cidade, sobre toda opressão Pra minha família, declaro o som, nome é Jesus Sobre as montanhas, sobre a escuridão Sobre as ruas da cidade, sobre toda opressão Pra minha família, declaro o som, nome é Jesus E o nome é poder, o nome é cura E o nome é vida E o nome é poder, o nome é cura E o nome é poder, o nome é Deus Diz-se nas trevas, vitória lá Ainda não está entrando a letra ali Vai repetindo o que eu mandar Diga assim Sobre as montanhas, sobre a escuridão Repete isso Sobre as montanhas, sobre as montanhas Agora outra parte Sobre as ruas da cidade, sobre toda opressão Repete Repete Sobre as montanhas, sobre toda opressão Pra minha família, declaro o santo nome Jesus Pra minha família Pra minha família, declaro o santo nome Jesus Aí, teu nome é poder Teu nome é poder Teu nome é cura Teu nome é cura Teu nome é vida Teu nome é vida Quebra as cadeias Quebra as cadeias Dissipa as trevas Dissipa as trevas Vitória a Deus Vitória a Deus Sobre as montanhas, sobre a escuridão Sobre as ruas da cidade, sobre toda opressão Pra minha família, declaro o santo nome Jesus Sobre as montanhas Sobre as montanhas, sobre a escuridão Sobre as montanhas, sobre toda opressão Pra minha família, declaro o santo nome Jesus Deus Meu nome é poder Deus 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 Dissipa as cadeias E se nós trevas E eu já é Eu vou me morrer E eu vou me morrer E eu vou me morrer E eu já está me morrer E se nós trevas E eu vou me morrer Muito bem Zé Lito, Marino Pastor Paulo Henrique E Pastor Gil, preste atenção Vai pegar a arca menor aqui Vai com ela até a fogueira Tira tudo que está lá dentro Joga lá, volta com a arca menor Tira aqui de dentro Joga para lá Vocês vão pegar Colocar da arca maior na arca menor E a arca menor vai levando Os pedidos E vão queimando E você vai glorificando e crendo Que está subindo Diante de Deus Todos os teus pedidos Vai glorificando a Deus Deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer Salve Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a arca pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu até um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a arca pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que a arca pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil É que a arca pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu Teu coração me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória Um dia quanto a glória vale mais que mil Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me cansarei É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto agora vale mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto agora, um dia quanto agora vale mais Vem, oh vem, faz o céu descer Quero ouvir vocês Vem, oh vem, faz o céu descer Mais uma vez Vem, oh vem, faz o céu descer Mais uma vez Vem, oh vem, faz o céu descer Mais uma vez Vem, oh vem, faz o céu descer Mais uma vez Vem, oh vem, faz o céu descer Mais uma vez Vem, oh vem, faz o céu descer Depois pega, falta pouco Aplauda, aplauda e glorifica o Senhor Chama-se fé Isso é uma campanha Idealizada por Deus Quando Jesus cuspiu no chão e mandou O cego se lavar no tanque de Siloé Se o cego não fosse Não seria curado Quando os lenços de Paulo Eram tirados de Paulo E levados aos doentes E os doentes eram curados Quando Elias Mandou-nos chover E parou de chover E depois Deus falou Para Elias assim Se você não mandar chover Não vai chover mais Aí Elias Mandou chover Aí choveu Você sabe o que é Uma autoridade E um servo de Deus Você sabe o que é um são Vocês estão Debaixo de um são Vocês estão Numa campanha Deus idealizou Porque É uma madeira É uma caixa de madeira Porém Eu podia colocar Uma caixa de papelão Para vocês trazerem os pedidos Mas há Um paralelo De três meses Quando a arca Ficou na casa de Obede Então Deus idealizou Essa campanha Que por três meses Fossem colocados os pedidos Para que você Cresse que Deus Estaria Vinte e quatro horas Trabalhando ao teu favor E agora Como incensário Vão ser queimados Os pedidos Que você colocou Tua esperança Tua fé E em nome de Jesus Só quero que você creia Que na onipresença Onisciência Onipotência De Deus Agora Quem mando Deus Vai fazer o universo Trabalhar Ao teu favor Como a palavra De Deus diz Se você creia Levante suas mãos E glorifica O Senhor Receba 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 de Deus Tudo o que você Tem buscado Receba as promessas Creia Creia Grite Eu creio Eu tomo posse Eu recebo Em nome de Jesus Glorifique Glorifique Aleluia Glória a Deus Aleluia Sobre o trono De justiça Eternamente Haverá o rei Ele voltará Para governar As canções Em amor Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Sobre o trono De justiça Eternamente Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Ele ama a justiça Eternamente O descendente Que ruja o leão E que ruja o leão E que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça E que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade Que ruja o leão E 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 que ruja o leão O Teu reino vem, nossa fé está no vosso meio, grande Deus. Que o céu seja ansiado, Teu reino revolver, a nossa fé esperança e seu reino, grande Deus. Que o céu seja ansiado, Teu reino revolver, a nossa fé esperança e seu reino, grande Deus. Que o céu seja ansiado, Teu reino revolver, a nossa fé esperança e seu reino, grande Deus. Grande Deus, que o céu seja ansiado, Teu reino revolver, a nossa fé esperança e seu reino, grande Deus. Que o céu seja ansiado, Teu reino revolver, a nossa fé esperança e seu reino, grande Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus está aqui, o poder de Deus está aqui, Tua benção está aqui, a salvação está aqui, a alegria está aqui, a vitória está aqui. Nunca será determinado desse púlpito maldição nenhuma. Jamais, jamais sai lá desse púlpito Você está passando o que você merece Deus está te colocando doença Para te provar Desse púlpito não sai isso Desse púlpito sai Deus está curando doença que o mundo pôs Que o inimigo tem te iludido Te confundido Dizendo que é Deus, Deus não Deus luta a teu favor Deus haja a teu favor Deus estabelece anjos para guardar você e tua família Deus estabeleceu o nome Que é sobretudo o nome, que é o nome de Jesus Para que orássemos E a cura viesse E o livramento viesse Em o nome de Jesus eu ordeno a tua bênção A tua resposta O teu milagre A salvação, a alegria A bênção O pão da bênção na mesa Só grite Eu te recebo Recebo, recebo, recebo Em nome de Jesus Glória a Deus Você pegou o kit da ceia Jesus estabeleceu a santa ceia E você vai tomar Mas pastor Eu não tenho Perfeição Pastor Eu Fiz algo Que desagradou a Deus Você vai pedir perdão Você vai pedir perdão Vocês todos pegaram o cálice Todos pegaram Quem não pegou Levanta o braço Quem não pegou o cálice da ceia É lá Ali ó Só ir lá pegar por favor Pega lá Pega o seu Tem o seu kitzinho Tem um pãozinho E tem o fruto da vida Só fica com isso na mão E vai glorificando a Deus Jesus disse assim Quem não comer do meu corpo E não beber do meu sangue Não tem parte comigo Você não precisa ser da igreja Você precisa mais Jesus Ah pastor Mas Eu não preciso de um curso Não precisa de curso Páscoa quer dizer pesar Quando a maldição passa por cima E lá no Egito Deus estabeleceu a Páscoa Dizendo para o povo dele Ele coloque sangue de cordeiro Nos batentes Da tua casa E quando o anjo da morte Vier sobre o Egito Ele vai passar por cima Da tua casa E não vai matar o seu primogênito O nome Páscoa Em hebraico é Pesar Passar por cima A maldição passa por cima Numa festa de Páscoa De repente Jesus muda a liturgia E ele agora se declara O cordeiro Pascal O verdadeiro sangue Não de animal Mas o sangue Imaculado E agora ele levanta da mesa Ele está com os Seus discípulos Uma casa iluminada Devia ter talheres bonitos Ele pediu uma casa Emprestada Pode pôr Bem iluminada Devia ter Cálice bonito ali Puseram a mesa para ele A mesa era diferente da nossa Mas não tem problema E de repente Jesus ficou de pé Pegou o pão E partiu o pão O que você vai fazer agora Te salva Ou te leva para o inferno Você que sabe Pastor Não vou tomar não Porque eu estou com Mágoa Então pede para Para Deus tirar essa mágoa Perdoa Pastor Mas Eu preciso ainda De um conserto Então começa agora Mas não deixe de participar Quem não comer e não beber Não tem parte comigo Mas e aí pastor Como é que faz? Quem toma indignamente Toma para a condenação É simples O teu pecado Não é maior Que o sangue de Jesus O sangue de Jesus Tem poder Sobre os nossos pecados Se tiver alguém santo aqui Você está no lugar errado Aqui tem pecadores Do qual eu sou o principal Mas eu luto Para agradar a Deus Luto Me esforço Mas disse o apóstolo Paulo Quando eu penso em fazer o bem Já fiz o mal Então é todo dia Pedindo perdão É todo dia Se esforçando Para não Não desagradar a Deus É todo dia Todo dia Então Esse é um momento sublime É um momento santo Quando você participar Dessa ceia Tua história vai mudar Jesus levantou o pão E partiu E disse Esse é meu corpo Que é dado por vós Todas as vezes que comer Amanhã é dia Trinta e um Ou primeiro Terça-feira é dia primeiro Eu já estou determinando a bênção No dia trinta e um Você vai dormir hoje Vai acordar com a promessa Com a bênção Com a resposta Com o livramento Direcionamento Propósito Em nome de Jesus E ele distribuiu o pão Esse é meu corpo Que é dado por vós Mas é um pão pastor Não come para ver Não come Faz disso aqui Algo Isso aqui Torna-se santo É um memorial É como se fosse um pedacinho Do corpo dele É como se fosse um pedacinho Do corpo dele Esse é meu corpo Que é dado por vós Era para ser glorificado Foi maldito na cruz Ele disse Fazer isso em memória Do meu sacrifício Todas as vezes que comer Deslembrair-vos Do meu sacrifício Por vós Comer dele todos Semelhantemente Ele levantou o cálice E disse Esse é meu sangue Que é dado por vós Eu estou desafiando O inferno O que é mais poderoso Do que o sangue de Jesus O sangue de Jesus Aniquila o inferno O sangue de Jesus Aniquila a morte O sangue de Jesus Traz vida eterna O sangue de Jesus Tem poder Ele disse Esse é o meu sangue Que é dado por vós Toda vez Que beber Todas as vezes Lembrai-vos Do meu sacrifício O que eu fiz Para vocês Fazer isso Até que eu venha Porque quando eu vier Eu vou levar vocês lá E vou sentar vocês Na mesa E eu vou servir vocês Disse Jesus Bebei dele todos Glorifica a Deus Glória a Deus Aleluia Sabe como é que o céu Está te vendo Santificados Santificados Pelo sangue De Jesus Santificados Pelo sangue De Jesus Está na hora De você ser feliz Com a tua família Está na hora De você ser feliz Com os teus filhos Está na hora De você ser feliz Com Deus Está na hora De você ser humilde Simples Amoroso Misericordioso Perdoador Abençoador Instrumento vivo Nas mãos do Senhor Vasos de honra O propósito De Deus Pessoas vão entrar No teu lar E vão sentir A presença De Deus Pessoas vão conversar Com vocês Nas ruas E vão querer Esse Deus Vocês vão servir De bênção Para muitas pessoas Porque você Nasceu Para um propósito Diga obrigado Jesus Amoroso Tudo está preparado aqui A casa e o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar Por ti Todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar que teu é o reino E a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Oh, 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 oh Só tu és santo Só tu és Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és Só tu és Só tu és Só tu és Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar Nesse lugar Todos os dias Amém, amém É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Nós adoramos aquele que faz Feito aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos teus ministros Nós adoramos aquele que faz Feito aos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Fogo aos teus ministros Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar O que dizer? O que fazer quando estou aqui? Faz que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez Levanta tua voz, levanta tua voz, ergue suas mãos O que dizer? O que fazer quando estou aqui? Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor, vim Faz de novo, seu povo Mate mais uma vez De novo, faz de novo Seu povo Amar, faz de novo Faz de novo Seu povo Mate mais uma vez De novo Faz de novo Seu povo O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui Mas que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui O que dizer? O que dizer? O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui O que dizer? O que dizer? O que dizer? Faz de novo, faz de novo, seu povo, mate mais uma vez. Faz de novo, faz de novo, seu povo, mate mais uma vez. Diz-se Jesus, podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Diz a palavra, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados pelo seu propósito. O universo vai conspirar ao teu favor. Pastor, o senhor tem base bíblica? Tem. Quando Josué pediu para Deus não deixar o sol se pôr. Evidente que a terra que está girando, mas é, a gente não diz terra girando, a gente diz, o sol se põe. Então ele mandou Deus parar o sol, evidente. Ele queria então que a terra parasse. E que o sol não fosse o ocaso. Para ele derrotar o inimigo. E não é que Deus fez. Para Deus ter parado na posição da terra em relação ao sol, naquela região, ele teve que parar a lua. Ele teve que parar os planetas. Ele teve que parar o sistema solar. Ele teve que parar a via láctea. Ele teve que parar o universo. Porque tudo está dentro de um arranjo. Mas isso não é tudo. Quando o rei disse, eu quero um sinal de que Deus vai me acrescentar 15 anos de vida. E o profeta Isaías disse, qual o sinal que você quer? Que Deus pare o relógio e adiante? Você quer que Deus adiante o relógio? O relógio era de acas. Era um relógio pela sombra. Então ele pediu. Ele disse assim. Quer que eu mande Deus adiantar a sombra? Para Deus adiantar a sombra. Ele teria que pegar a terra. Girar mais rápido. Se ele fizesse isso, a lua teria que sair da sua órbita natural e girar mais rápido. Para adiantar. E aí então teria que adiantar o sistema solar, a via láctea e o universo. Não, o rei disse. Eu quero que Deus atrase o tempo. Aí o que Deus faz? Ele regride a sombra. Para isso ele fez a terra que gira, num sentido, girar em outro sentido. Para a sombra voltar. Você duvida que Deus move o universo a teu favor? Você duvida que daqui por diante, pelos teus pedidos e confiança e esperança, não na arca, mas em Deus e no nome de Jesus. Deus, na campanha da arca, que Deus vai mover céus e terra, ao teu favor. Você não crê que Deus vai fazer com que ímpios trabalhem para ti? Leia provérbios. Leia provérbios. O justo vai deixar herança para os seus filhos. Mas os ímpios vão depositar para os justos. Deus vai tirar de ímpio e colocar na tua mão. Deus vai mover o universo a teu favor. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Ninguém da tua casa vai se perder. Nenhum filho teu vai para o mundo. Serão resgatados. Serão salvos. Vocês serão prósperos. Abençoados. Em o nome de Jesus. Levante as mãos e glorifique a Deus. Creia, 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 a palavra de Deus. Para encerrar o culto. Vou tirar oferta. Deus, 200 anos antes. Pelo profeta Isaías. Quando o templo estava construído. A nação estava em quietude. Isaías profetiza. Que o templo seria reconstruído. Para isso ele teria que ser destruído. E 200 anos antes. Deus profetiza. Eu vou levantar um rei. Chamado Ciro. Da Pérsia. E vou fazer esse rei. Eu vou converter ele. Vou fazer ele trabalhar a favor do meu povo. E quando Ciro conquistou a Babilônia. Tornando-a um reino da Pérsia. Alguém falou para Ciro. Ele foi buscar nos escritos. E ele declarou. O Deus dos céus. Me incubiu. Antes de eu existir. Que eu seria uma bênção para o povo dele. Quero que se reconstrua o templo. Quero que se tire dinheiro do tesouro. E dê na mão deles. Quero que devolva todos os utensílios do templo deles. Quero que todos colaborem para que eles cheguem lá em Jerusalém. E reconstruam o templo. Sim, meus filhos. Deus fará com que todas as coisas contribuam para o bem. Juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados pelo propósito. Porque Deus tem propósitos sobre nós. Vamos dizimar. Vamos pactuar a Deus. Não sejam bobos nem se deixem iludir pelos ímpios e iníquos. Falam mal de igreja. Falam mal de dízimo. Falam mal de oferta. Falam mal de pastor. Confie na palavra de Deus. Então. Sejam leais. Sejam fiéis. Nas suas ofertas. Seus dízimos e pactos. Tem promessa, gente. Embaixo disso. Você quer que eu tire a tua bênção? Eu não vou pregar mais de dízimo. Dízimo é algo que Deus já entregou na tua mão. Ah, Deus te entregou cem reais. Ah, vou tirar dez reais e colocar na igreja. É assim. É assim que você me ajuda a pagar o aluguel. Pagar as despesas. Pagar a luz. A energia, né? É assim que a igreja funciona. Quem não tem igreja, critica. Eu não ganho de terreno da prefeitura para construir uma igreja na melhor praça da cidade. Não tem. Se você for em todas as praças das cidades do Brasil, na principal, tem uma igreja lá. Sabia que aquele terreno é do Vaticano? A prefeitura doou. Sabia que eles não colocam tijolo? Mas eu não. Eu tenho que pagar setenta mil de despesas aqui para vocês virem da casa de vocês, ter ar-condicionado, ter poltrona. Ah, o pastor fala de dinheiro. Não, eu posso não falar. Nós vamos para outro lugar, então. No meio da rua, talvez. Sou obrigado a colocar o nome. Tenho que ter CNPJ. Sou obrigado a declarar imposto. Tenho que ter entrada e saída. Tenho que ter contador. Só o contador, se você soubesse quanto gasta. Só para manter o staff da igreja, se vocês soubessem. E eu vivo do quê? Eu vivo de vento. Eu não tenho família. Eu não tenho o que comer. Ah, pastor, é tudo mercenário. Não confie em mim, tem que ir num lugar que você confie. Mas dizimista, você tem que ser. Porque tem bênção por trás disso. Porque Deus não está te pedindo algo que Ele não deu. Ele disse, aquilo que eu te dei. Eu quero que você pare 10% para a minha obra. Então, sejam leais. Sejam fiéis. Sejam obedientes. Então, abençoa a todos. Os ofertantes e não ofertantes. Então, abençoa a todos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que todos possam compreender. O que é dizimar. O que é ofertar. O quão são importantes para que nós possamos continuar a obra. Em nome de Jesus. Prospera a todos. E nos dê seis meses. Meses de abastância. De promessas. De vida abundante. De salvação. De redenção. Em nome de Jesus. Então, na igreja diga. Eu recebo. A minha bênção. Em nome de Jesus. Você pode ir lá. Ofertar. Tem a maquininha. Tem o gasofiláceo. Tem o Pix da igreja. 04322906. 1000 ao contrário. 83. Que é o CNPJ da igreja. Está aí na poltrona da frente. Encosto na poltrona da frente. Tem o QR Code. Tá bom? Fiquem de pé. Vamos para casa. Presta atenção. Diga assim. Estou prestando atenção. Não domingo que vem o outro. Dia 13. Não domingo que vem o outro. Nós iríamos levar os seus pedidos para o Monte Sinai. Que nós estamos indo para Israel. Passando pelo Egito em 16 de agosto. Todo o staff da igreja. Vocês tem que vir no culto. Porque eu vou mandar imagens de lá. Pelo LED. Vou entrar aqui para falar com vocês. Eu preciso que vocês venham no culto. A despesa não vai parar. Vocês não podem ficar sem palavra. Eu vou ter aqui. Oficiais da igreja para orar sobre vocês. Eu preciso que vocês venham no culto. Nós ainda temos mais duas semanas aqui. Depois iremos para Israel. Só dois finais de semana que vocês vão perder depois. Mas vocês não vão perder. Porque vocês estarão aqui. E nós entraremos de lá. Eu iria levar todos os seus pedidos para o Monte Sinai. Mas quando nós chegássemos na alfândega. Os policiais iam nos barrar. Com essa quantidade de papel. O que vocês vão fazer? Não esse domingo ou outro. Vocês vão trazer uma folha só. Uma folha. E nessa folha escrever tudo o que vocês queiram. Que eu leve para o Monte Sinai. Tá bom? E aí eu vou distribuir nos 55 passageiros. E eu vou recolher tudo aos pés do Monte Sinai. Vou subir por três horas e meia. Junto com o povo. Depois mais 750 degraus. E vou no cume do Monte Sinai. Vou esperar o sol amanhecer. E vou ministrar sobre os teus pedidos. Lá no Monte Sinai. Tá bom? Tá bom? Então não domingo que vem o outro. Tragam um papel só. Escreve tudo o que quer. E nós vamos recolhê-los e levar para o Monte Sinai. Tá bom? Vocês me amam? O Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês. Oferta, indizime, impactue. Que os anjos do Senhor acampem-se ao redor de vocês e os livre. Que vocês possam chegar no lar e possam dizer. Muito obrigado Jesus. Muito obrigado Jesus. Muito obrigado Jesus. Dia 6 de agosto às 19 horas. Festa da colheita das crianças. Ministério infantil. Dia 6 de agosto. Sexta-feira que vem tem jovens. Quinta tem culto. Vamos para a bênção. Aqui não tem moleza não. Vamos em paz. Oferta e dizime. Terça tem aula. Terça tem aula com o pastor Alessandro. E eu vou passar um provérbio. Um capítulo de provérbios para ele colocar nessa aula. É um manual para você atingir a bênção. Tem um manual ali. Do que você deve fazer. Vou passar para ele. Ele falou que gostou do provérbio. Tá bom? Então tem aula terça-feira. Tem culto quinta-feira. Tem jovem sexta-feira. Dia 6 tem a festa da colheita das crianças. E domingo estamos aqui se Deus quiser. Amém? Vão em paz. Oferta e dizime para que tu e abraça. E se Deus abençoe. Oferta e dizime para que tu e abraça. 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 Oferta e usaura. Oferta e dizime para que tu e abraça. Sim. E foi isso galera. Esse foi o encerramento da nossa campanha da Arca. Nós estamos impactados por todos os milagres e bênçãos recebidos. Nós sabemos que o culto foi poder Acredito que você que está aí Para o nosso canal do Youtube Acompanhou como que foi Estamos aqui para contar para vocês mais de perto Um pouquinho sobre os milagres Que os nossos membros têm vivenciado Eu vou chamar aqui o Renato e a Mari E eles vão contar o que a campanha Mudou na vida deles Mari, Renato Paz, tudo bem? Paz, tudo bem Quanto tempo vocês estão na igreja? Eu faz 12 anos Eu faz dois anos e meio Dois anos e meio E você já participou quantas vezes da campanha da Arca? Desde que começou a campanha Então foram sete campanhas já? Sete campanhas já Duas Duas campanhas E o que aconteceu nessa campanha da Arca Diferente na sua vida que Deus revolucionou? Essa Além de Deus ele transformou muito O meu relacionamento Deus mudou A minha vida Ele me mostrou assim Além de tudo que Eu já acreditava Ele me mostrou mais ainda Quanto ele é presente na minha vida Na vida da minha família No meu trabalho Em tudo Realizou muitos sonhos Muitas coisas Ele trouxe pra mim E hoje pra finalizar ainda Ele se batizou Nossa É verdade Gente Ele se batizou hoje no culto da manhã É Então E um baita de um milagre né Porque a sua vida é um milagre né Renato Conta pra gente então O que Deus transformou na sua vida E também Qual foi o milagre que vocês alcançaram nessa campanha da Arca? Então A partir do momento que eu entrei dentro desse ministério Foi tudo tão maravilhoso Tão intenso Desde o começo Só milagres atrás de milagres Conquista Que nem ela acabou de dizer O nosso relacionamento Estava por água abaixo Jesus ressuscitou E reconstruiu É uma benção Isso Foi uma benção E o pastor Alessandro acabou contando um pouquinho né Sobre o seu testemunho E eu acredito que muitas pessoas Podem passar Pela mesma situação O que você tem Pra falar pra essas pessoas Que Jesus mudou na sua vida? Jesus é maravilhoso É bom servir a Deus Esse é o caminho Não tem outro caminho É muito bom estar aqui Na presença do Senhor E esse ministério é maravilhoso Aqui eu gostaria de permanecer Até o resto da minha vida Que lindo É verdade Que nem o salmista diz né Que eu posso habitar na tua casa Por longos dias Muito obrigada gente Por compartilhar a história de vocês Que vocês continuem sendo abençoados Nesse ministério Amém Eu vou passar pra Nicole agora E ela vai contar um pouquinho Sobre outras histórias Boa noite pessoal Aqui é a Nicole Não sei se você lembra de mim E eu vou pegar uma outra pessoa Pra nós darmos um testemunho Um casal aqui Boa noite Como primeiramente Qual é o nome de vocês? Tamires Eu sou o Felipe Tamires e Felipe Me diga uma coisa Qual foi o testemunho de vocês Da campanha da Arca? Vocês acompanharam a gente Nesses três meses? Sim Vai fazer aproximadamente nove meses Que a gente vem à igreja E o primeiro testemunho Que eu tenho a dar É de ter encontrado Uma igreja A qual eu tenho vontade De vir participar E me sinto muito acolhido E a gente tem outras bênçãos Também durante a campanha Que eu acabei tendo O privilégio de receber do Senhor Que no meio material Profissional É a gente tem um projeto Agora de uma Nós somos empresários Do ramo da bicicleta E nós temos um projeto Agora de uma construção De uma loja Numa região importante Aqui da nossa cidade E esse projeto Estava meio Sendo atrapalhado Pelo inimigo E na Arca Eu coloquei A planta do projeto E graças a Deus Ele tem agora Seguido Prosseguido De uma maneira assim Extraordinária Glória a Deus Então esse ministério Serviu de bênção Para a vida de vocês dois E você teve algum testemunho Tipo específico Seu Que aconteceu Ou assim Uma coisa que você é grata Por esse ministério Por Deus É agradecer mesmo Sim Eu sou grata Por estar vindo aqui na igreja Estou gostando bastante E muito grata também De ver o meu esposo feliz Aqui na igreja Então E tudo que Deus tem feito Em nossas vidas Que bom Tá Fê Sejam bem-vindos Eu não conhecia vocês Mas agora A gente é uma família Quando vocês precisarem Pode sempre contar conosco E eu tô muito feliz Que a gente tá servindo de bênção Para a vida de vocês Obrigada Viu Gente Agora eu vou passar para a Mayara Vamos ver onde ela está Ela tá aqui conversando Aqui com o pessoal Vou passar para a Mayara Para ver qual é o próximo testemunho Dessa campanha da Arca de 2023 Oi 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 galera Vocês estavam com saudades Eu acho que Quem acompanha os cultos Lembra da época do Acampadentro Que ficou a Nicole Entrevistando todo mundo Essa dupla É show Eu tô aqui com a pastora Maria Helena Que é a nossa pastora do Ministério E ela vai contar para vocês O recente milagre Que foi a primeira vez Que ela acabou colocando Na campanha da Arca Ela já participou outras vezes Mas nessa campanha Acabou saindo Em que mês mesmo? Sua milagre? Deus falou comigo Eu não esperava mais Muitas coisas aconteceram Eu achei que não ia mais Nem acontecer mais E aí Deus falou Me espera No mês de abril Vai ter a resposta No mês de abril aconteceu E essa semana agora Eu entreguei Minhas primícias ali E já estou na benção Que benção A pastora Maria Helena Estava esperando por sua apresentadoria E há muito tempo Quantos anos? Eu já estou com 67 Desde 60 anos Já estava esperando 7 anos Dei entrada E com uma advogada Não deu certo Depois Eu tomei de volta Aí passei para outra Agora deu Nossa Que benção E o mais legal É que Deus ainda falou para ela Em abril Vai vir a sua aposentadoria E Deus Concedeu para você Muita benção Muito obrigada A pastora Maria Helena Por contar Minhas primícias Da aposentadoria E fiz esse propósito Com Deus As primícias São muito importantes Para Deus Amém Beleza Obrigada gente Obrigada pastora Com Deus Agora a Nicole Está com a Larissa E a Larissa Tem algo inédito Para contar para a gente Oi pessoal Ela já falou Que o nome da Pessoa velhíssima É Larissa Oi Larissa Oi pessoal Larissa me fala Qual foi o testemunho Dessa Arca de 2023 Para a sua vida Muita benção O primeiro é que eu vou para Israel Yes A galera yes Tudo cooperou Deus ajudou E tudo saiu Graças a Deus bem O segundo É sobre Eu e meu pai A gente sempre teve um sonho De montar uma empresa Meu pai trabalha com construção civil Já faz um tempo E Esse ano Antes da Arca A gente teve o projeto Iniciou o projeto Até o primeiro dia De campanha da Arca A gente não tinha Nenhum Contrato fechado Não andava ainda né Nadinha Nadinha Aí Primeiro dia De campanha da Arca Coloquei lá Meu pedido Na semana Na semana Já saiu um projeto Fechamos o contrato Só que uma obra Bem pequena Aí passou-se o tempo A gente colocando Pactuando Isso é muito importante Isso é muito importante Pactuamos Para uma obra maior E meu pai estava um dia Lá no condomínio Onde ele trabalha Passou em frente De uma obra E falou Oxe Senhor Essa é a obra Que eu queria né Não demorou muito tempo Passou cinco minutos Um cara ligou para ele E falou Viu Eu tenho um orçamento Aqui para o senhor Vim fazer Se eu consigo Vim fazer Consigo Aí meu pai desceu Quando chegou Perto da obra Era justamente A obra que ele tinha passado E pedido para Deus Entrou lá E para a glória de Deus Já temos cinco contratos fechados E é isso Campanha de Arca Pacto Oferta Dízimo Graças a Deus E essa igreja maravilhosa Glória a Deus E deixa eu te falar A Arca Ela é muito rápida 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 Primeiro dia Que a gente colocou No outro dia Meu pai já tinha fechado Um contrato É muita benção Muita benção Agora vamos Eu não vou falar Corta para a Mayara Mas assim Leva para a Mayara Corta para a Mayara Leva para a Mayara Vamos achar a Mayara Vamos lá Com a Mayara Pessoal A Mayara já está preparando O próximo testemunho Esse é forte Eu conheço Vocês vão gostar Então a Mayara Gente Eu estou com a Valessa Aqui E esse foi um dos testemunhos Mais impactantes Da campanha da Arca Eu acredito que Você vai ser muito tocado A partir do que ela pode te falar Porque o Ian Tem uma história de vida Incrível para falar Valessa Nos conta O que Deus operou No milagre Na vida do Ian O Ian Em 2 de setembro de 2021 Foi diagnosticado com leucemia E aí a gente embarcou No tratamento dele E até então Ele estava na manutenção Quando começou a campanha da Arca Meu primeiro pedido Foi a cura do Ian E aí de 3 meses para cá Que foi quando a campanha da Arca começou Os exames do Ian Começaram a dar tudo errado Tudo errado Assim O exame dele tinha que ser De uma criança doente Porque a quimioterapia é muito tóxica E o exame dele Estava de uma criança saudável Uma criança que não toma medicamento E aí os médicos Começaram a ficar Todos preocupados Me chamando para reunião E tudo mais Queriam saber como eu administrava O remédio Porque é uma cápsula Então o Ian não engole Eu tinha que diluir em água E aí eu fui perguntando Para as outras mães E das outras crianças Tudo o mesmo procedimento Que eu diluía em água E o exame das crianças Estava de uma criança doente E o do Ian De uma criança saudável Curada E aí eu comecei a ficar Em pânico Porque a gente Querendo ou não A gente deixa o medo Dominar a gente Em algumas situações A gente crê na cura Mas a gente fica Meio ansiosa Sim E eu falo que nessa Arca Eu bati na porta do céu Assim Com a cura do Ian Cura do Ian Todo pedido cura do Ian Eu falei Eu perturbei os céus De um jeito Que a cura ia chegar Eu tinha certeza disso E aí eu estava em casa Eu estava super aflita Eu estava até vendo Para comprar um outro medicamento Para o Ian E Deus falou assim Ei Você não está pedindo a cura? Ele está curado Eu estou confundindo todo mundo Está todo mundo confundido Mas ele está curado E aí eu peguei aquilo No meu coração Eu falei É o Espírito Santo falando comigo Eu não vou ficar confusa mais E agora o Ian segue Com o exame De uma criança curada Gente Deus engana os médicos A cura dele Veio sobre o Ian De uma maneira Que você já estava pedindo Há muito tempo Porque a igreja Já estava em campanha Pela vida do Ian Há alguns meses E na campanha da Arca Essa bênção foi liberada E o Ian É um milagre Aqui na nossa igreja Ele é um menino maravilhoso Hoje ele tem o exame De uma criança curada E os médicos Não sabem o que fazer Estão todos confundidos Com medo da recidiva Da doença voltar Mas não vai voltar Em nome de Jesus O Ian já está curado Pelo poder de Deus Muito obrigada Viva o Valesca Deus abençoe a sua vida E o Ian possa contar Esse testemunho Pelo resto da vida dele Amém Deus abençoe Amém Gente, eu estou impactada Quando eu vi esse testemunho Porque passou no culto passado Eu fiquei chorando Em prantos Porque de tantas vezes Que a gente chorou Pela cura do Ian Nós ficamos impactados Meu olho Nossa, parecia uma cachoeira De lágrimas E eu fiquei tão feliz Porque o nosso Deus É o mesmo Deus Da época de Jesus Ele continua operando Milagres sobrenaturais E o Ian foi curado Vou passar para a Nicole Que tem aqui um testemunho Com a Soninha E com a Sonia Oi pessoal Primeiramente Como é o seu nome? Solange Qual é o seu nome? Soninha Soninha e Solange Sossos Sossos Soninha Me fala Você tem algum tipo De testemunho Sobre o que aconteceu Nessa campanha da Arquia de 2023 Ou no qual você é grata Por Deus Ou o que esse ministério Serviu de benção Para a sua vida? Esse ministério É uma benção Na minha vida Faz 25 anos Eu participo de todas As campanhas da Arca Recebi inúmeras bênçãos Que a gente pede Sempre coisas assim Nem sempre materiais Eu peço muito coisa espiritual Porque a minha família Não é salva Meus irmãos Meus pais E tudo Então eu sempre peço por eles Para Deus Fazer Um levante Naquela família Mas de coisas assim Para quem está na família Que a minha família toda A minha casa Serve ao Senhor Meus filhos Meu marido E todos somos Desimistas Fieis E pactuantes na Arca Então tudo que a gente Pede com fé Deus concede Se não concede Nesse ano Na Arca Na próxima Ele faz Sem você pedir Vem a benção Então seja fiel a Deus Seja fiel a igreja Aos nossos pastores Que dão a alma Por nós Assim como Jesus Deu a vida Amém Su Me falaram Que você tem um testemunho Nessa campanha da Arca 2003 Então eu quero que você Mostre o seu testemunho E fale Como é que foi Para você Dessa campanha da Arca Essa campanha da Arca Foi maravilhosa Um dos meus pedidos Era do meu filho Miguel Se batizar E ele desceu As águas do batismo Ele desceu até Na campa dentro E o outro É do meu marido Vir congregar Com a gente aqui Ele sempre foi evangélico Mas estava afastado Daí eu sempre pedindo a Deus Aí a gente colocou na Arca E ele está aqui Graças a Deus E tem muita Muita benção E vai vir mais bençãos Em nome de Jesus Essa igreja maravilhosa Amém Nosso Deus é Deus de milagres Sim Com certeza Para ele nada é impossível Obrigada viu Obrigada a você Obrigada sou De nada Te amo Te amo Agora a gente vai ver Se a Mayara já achou uma pessoa Ela já achou É a Simone Ela vai contar Como é que foi com a Simone Testemunho dela Dessa campanha da Arca De 2023 Gente A Simone É uma membra Que está há muito tempo Aqui na igreja E ela tem muitos testemunhos Da Arca Para contar para a gente Então Mas eu quero saber Especialmente O que Deus operou Nesse ano de 2023 Na sua vida Bom Eu já estou aqui Há 15 anos Servindo a Deus E tenho realmente Muitos testemunhos Para dar Nessa Arca Em setembro do ano passado Eu perdi o emprego Em novembro Deus me deu um outro Mas eu queria um pouco mais E de repente Deus me deu Um emprego Numa farmacêutica gigante Com um salário Muito melhor Muito maior Do que eu esperava E Deus tem abençoado Nossa vida financeira É Não vamos É ao vivo É ao vivo Não acredito Pode falar É E Deus superabundou Deus tem superabundado A nossa vida E nos dado além Do que a gente tem pedido E os outros milagres Que você acabou me contando Alguns dos anos passados Qual outro você tem que contar É Tem um milagre Um dos milagres Um dos meus maiores milagres É a minha filha Né Pra quem não sabe Eu fui dada com mistério É Lutei durante quatro anos Perdi quatro bebês E aí em 2015 Deus me abençoou Hoje ela está correndo Aqui na igreja Com as outras crianças Em novembro desse ano Ela vai fazer oito anos Oito anos Hein Que milagre Em relação a sua família O que Deus restaurou É Quando eu cheguei na igreja Eu cheguei com meu casamento Totalmente destruído Quem me conhece sabe Meu marido não era convertido É E foi numa campanha Que Eu me lembro até hoje Hoje quando o pastor falou Buscai primeiro o reino de Deus Eu me lembrei bem Desse dia Porque eu me lembro Que o pastor chegou e disse Que era só um pedido Porém eu estava com tantos problemas Que eu tinha vindo com uma lista É aquelas pessoas Que traz um rolo gigante Cheio de pedidos Né E o pastor disse assim Pra igreja Que era um pedido só Quem pedisse mais do que um Deus não atenderia É verdade E eu ajoelhei E claramente Deus falou ao meu ouvido Buscai primeiro o reino de Deus E as demais coisas Serão acrescentadas E aí a única coisa que eu pedi Foi a conversão do meu marido Que hoje está aqui Pra honra e glória do Senhor Glória a Deus Viu Olha A Simone Tem muitos testemunhos pra contar E ela é a pessoa Que mais pode testificar Da glória de Deus aqui Né Pelos milagres Que você era estéreo E Deus fez você dar à luz A Nicole Que hoje está correndo pela igreja Pela conversão E restauração De seu casamento A conversão do seu marido E agora A sua O seu milagre Que Deus te colocou No lugar onde você gostaria de estar Que Deus abençoe a sua vida E você continue Contando os milagres de Deus Por onde você quer Obrigada Simone Vamos procurar a Nicole A igreja é grande Nós não sabemos onde ela está Portanto Eu Se você Tem algum testemunho Diga pra gente aí Nos comentários Que a nossa equipe Vai estar Interagindo com você E Nós sabemos que Além da tela Deus pode operar também Porque querendo ou não Ele é um Deus do sobrenatural É um Deus do sobrenatural